No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Dayverson, exatamente o nome do centroavante que Renato quer no Grêmio e eu vou explicar para vocês o porquê isso pode acontecer. Galera, antes de começar o vídeo eu quero lembrar para vocês da ndgimports.com.br, quer garantir a tua camisa desse ano com o nome e o número lá do Luizito Soares. Ele saiu do Grêmio, mas as camisas ainda são do ano do Luizito Soares, tem a tricolor, a branca, a preta, a celeste, tem de tudo. E além de outras camisas de seleções e clubes europeus, vai lá então na ndgimports.com.br, aproveita que tem uma promoção rolando até o final do ano, que é o Compre2Leve3, botou três camisas no carrinho de compras e colocou o cupom Compre2Leve3, tu já vai levar aí a terceira camisa de brinde. Vai pagar apenas duas e levar a terceira de graça, exatamente. E o frete é grátis para todo o Brasil. Link na descrição e tem o QR Code aqui na tela também. Fechou? Gurizada, vamos lá, bora falar então sobre Daverson, porque é o nome do momento, é o nome do Deivinho. Exatamente. O Daverson recentemente deu uma entrevista onde ele disse que o Grêmio não o procurou, né? Pelo menos nessa entrevista ele disse isso, mas deu muito a entender que gostaria de jogar no Grêmio. Diz que quer muito ainda ser treinado pelo Renato Portaluppi, acho que seria interessante e tudo mais. E além disso, né? Hoje saiu a informação do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, que diz que o Grêmio agora está conversando para contratar o Daverson para a próxima temporada a pedido de Renato. Renato deve estar renovando o contrato. Hoje saiu até a entrevista lá no canal da Carol Portaluppi, onde o Renato disse em primeira mão e com exclusividade que estão apenas ajeitando detalhes, assim como eu já tinha dito que o Renato iria renovar sim, não tinha dúvidas. Porém, a dúvida era somente dos valores e questões salariais mesmo, como ficariam. Então, o Renato renovando, o Grêmio vai começar a trabalhar nos reforços, nas renovações. Então, o Daverson é um dos nomes que é pedido pelo Renato Portaluppi. Ele está interessado em tentar o Daverson, assim como também o Jeromel deve renovar o seu contrato assim que for decidido e renovado o contrato de Renato, que deve ser anunciado a qualquer momento. E aí, aprovam a contratação de Daverson para o time do Grêmio? Lembrando que a possibilidade não é de que fique somente Daverson para a centroavante, tá? Venha mais um também, mas o Devinho vem aí para o Grêmio em 2024. Aprovam ou não? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Deixa o seu like e assistam os outros vídeos aí também, gurizada. Valeu, um abraço! Fui!